Pessoal, muitíssimo bom dia! No vídeo de hoje nós vamos testar a água, aquela de pôr no radiador. Desde o dia que eu falei aqui no canal que se a água não for daquelas águas que eu bebo, nem no carro eu tenho coragem de colocar. Aí, os amigos inscritos aqui do canal, vieram me perguntar Wagner, mas você está pôr no água da torneira? Por isso que hoje nós vamos testar três águas. Mas infelizmente não está chovendo, porque senão eu ia testar também a água da chuva. O que nós vamos testar hoje? Porque no vídeo eu falei da água mineral, é uma água mineral de qualidade até boa. Vamos testar a água desmineralizada, que é aquela famosa que fica todo mundo falando e babando o ovo dela na internet. E eu vou testar a água da minha casa. Só para vocês entenderem, esse radiador aí que está do lado, ele rodou mais de 300 mil quilômetros até o carro da gente ganhar de presente um radiador novo. customizado da Abaré Radiadores. Aí, aposentei esse, fiz uma reforma, todos os vídeos vou pôr nos cards no final para vocês. Esse radiador está em perfeito estado, dá para atender até um carro de um amigo. Por que a gente está fazendo esse vídeo e vamos testar? Para que não fique nenhuma dúvida e você escolha para você o que é melhor. Nós vamos usar nesse teste esse aparelho. É um aparelho TDS, é total de sólidos dissolvidos na água. Na água desmineralizada, eu espero não encontrar nada aqui dentro. Porque ela é uma água desmineralizada, é livre de qualquer mineral. Tanto cloro quanto calcário, que são os principais causadores de vários problemas nos carros. Nessa daqui, eu espero encontrar 80 partes por milhão de sólidos dissolvidos, de minerais dissolvidos. Que é normalmente o que eu encontro nas águas minerais. E nós vamos testar a água da minha casa, para ver se ela pelo menos chega aos pés da água mineral. Ou pelo menos, minimamente próximo da água desmineralizada. Mas não tem como ela chegar perto, justamente porque ela não passou pelo processo. Que é um processo difícil e caro. Então, para a gente começar o vídeo, nós vamos ter que ir lá, obter a água que eu uso no carro, na torneira. E aí, gente, vamos pegar aqui um copo dessa água. Está aqui. Deixa ele aqui em cima, para eu parar a câmera. Vamos posicionar tudo aqui, para a gente conseguir fazer o teste. Água desmineralizada, água mineral e água da torneira. Para vocês entenderem, esses equipamentos aqui, que eles apareceram nas imagens, tem um vídeo no canal que ensina a fazer. Isso aqui é um equipamento de 300 reais, eu fiz um por 20. Somado com mais esse que nós vamos usar no vídeo, ele fica dentro do meu equipamento de sobrevivência, para obtenção de água de qualidade. Contando que você não tente obter água do Tietê. O que nós vamos fazer? Vamos testar. Eu espero encontrar aqui entre 30 e 60 partes por milhão, na água da torneira. Na água da torneira da minha casa. Não quer dizer que a água da torneira da sua casa seja igual. Tá, 59. Eu falei entre 30 e 60 lá, 60 certinho. Vamos trazer pertinho da câmera. Não sei se vai dar para ler o reflexo, mas eu já li para vocês. 59 e 60. Agora vamos fazer aqui, esse teste aqui com água mineral. Água mineral. Segundo a OMS, qualquer água abaixo de 300, ela é própria para consumo. Eu não consumiria uma água com 300, mas Deus fala o que é, né? Fazer o que? Vamos lá. Vamos testar essa. Aqui, pertinho da câmera. Tá, essa daqui já deu 94. Uma água mineral 94. O que você faz? Chacoalhe o equipamento, para não influenciar no próximo teste. Vamos usar aqui a água desmineralizada. Tirando o lacre, vou precisar de uma faca para tirar o lacre. Pera aí. Só para efeito de curiosidade, com esse analisador TDS, gente, aqui no canal eu já testei, inclusive, urina. Que dá mais de mil partes por milhão. Se você teve aquela brilhante ideia de jogar isso dentro do tanque do seu carro. Eu já vi gente falando que já teve necessidade de fazer isso. Lembre-se, vai ter que limpar o tanque bem limpadinho depois. O tanque não, o radiador. Pronto, agora a tal. A água desmineralizada. Vamos ver qual o resultado ela vai obter aqui no nosso teste. 10. Tá vendo? A leitura foi 10. Ou seja, a mais próxima da água desmineralizada é a água da torneira da minha casa. Deixa aí eu pausar, porque parece que acabou a bateria do meu equipamento. Deixa eu trocar a bateria. Não, ele não acabou a bateria. Ele fica ocioso e ele apaga. Então, foi 10 a leitura obtida na água desmineralizada. Os copos são todos copos descartáveis, copos limpos. Vou devolver a água pra cá pra gente continuar o vídeo. Como eu falei pra vocês, se não é uma água que eu beberia, no carro eu também não ia colocar. A de 94 e agora a de 60. Eu não vou beber água desmineralizada. Eu não vou beber água desmineralizada. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Esse aparelho, ele é bem bacana. Você pode aplicar ele em várias situações da sua vida. Igual eu falei pra vocês, a gente aplica ele na obtenção de água de qualidade. pra sobrevivência, junto com outros equipamentos. E aplico ele também, no momento de colocar uma água no radiador do carro. Um aparelho desse, ele é muito barato. E pelo tanto de benefícios que ele traz, compensa você ter um. O que que acontece? Água mineral. Eu não uso, tá? Eu não uso água mineral. Eu uso realmente água de chuva no radiador. Ou a água que vocês viram. Que se eu deixo aquela água saindo ali mais tempo, ela vai limpando. É uma água de poço. Ela vai limpando. E vai ficando bem baixinho o TDAH dela. Quando você soma isso com um aditivo de qualidade, tem tudo pra dar certo. Tanto que no vídeo vocês viram que 50 partes por milhão a mais só de uma água de poço em relação a uma água desmineralizada. Mas isso não é pra qualquer poço. Você realmente não pode pôr qualquer água no carro. Você pode colocar água de pingadeira de ar-condicionado, água de chuva, ou isso aqui. Ou vim buscar água aqui em casa. Viram por que que eu falei pra vocês que eu sempre usei água de torneira e nunca tive problema? Eu tô fazendo esse vídeo hoje justamente porque as pessoas querem questionar os métodos e os resultados. Antigamente não questionavam os resultados e não importavam os métodos. Hoje não. Querem questionar tudo. Então só de você ter visto nesse vídeo como a água daqui é uma água de qualidade, você tem que analisar a sua água pra você poder fazer isso. Que uma água muito rica em minerais, ela vai trazer danos ao veículo. Vai causar entupimento no radiador e vai trazer desgaste, inclusive das peças internas ali, das canaletas de água do motor. Por isso que rola aquele monte de ferrugem. Somando uma água de qualidade junto com um fluido de arrefecimento, bom, não pode ser aquele fluido à base de água, aquela porcaria baratinha demais. Você vai só se aborrecer. O vídeo de hoje é isso. Eu vou te pedir pra curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Em volta aqui tem vários vídeos, inclusive da reforma do radiador. Do vídeo que eu falei que se não é uma água que eu beberia, eu não ponho. Essa daqui eu colocaria, pra mim sem problema nenhum. Mas eu ainda prefiro a minha água da boa e velha torneira. Vocês viram aí. Tamo junto? Gente, só pra constar, eu voltei aqui porque eu esperava obter uma leitura no TDS, total de sólidos dissolvidos. Eu esperava obter uma leitura próximo do zero, entre zero, um e zero e dois. Zero e dez. A água do meu poço eu já consegui doze, treze. Entendeu? Então aqui a gente conseguiu dez. Ah, Wagner, o equipamento tá poluído. Não, gente, não tá não. Vocês viram que eu fiz dois testes. Teria limpado no primeiro e já partido pro segundo. Qualquer hora que a gente pegar e aplicar o teste. Esse aqui é o copo d'água desmineralizada, não foi o que eu bebi. Vamos aplicar de novo. A gente já passou por ele duas vezes. Ele tem que dar então oito, já que eu joguei aquele copo contaminado lá dentro. Vamos ver. Vamos testar de novo. Continua no dez. Então, eu esperava que ela desse pelo menos um ou dois. Mas é a água desmineralizada que é vendida aí e que todo mundo defende como se fosse um time de futebol, um político de estimação ou se fosse um líquido milagroso. E se você é que nem eu e gosta de dar manutenção correta no seu veículo Mitsubishi, com motor 4D56, eu vou te convidar a ir lá na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o nosso grupo de WhatsApp, onde você clica e vai para o grupo destinado. Aí eu vou colocar o conteúdo do canal para vocês. E se você quiser participar do grupo da comunidade fechada, do pessoal que tem o manual Meu Meet, tem também o link dele no Hotmart. Você vai comprar o manual e vai me chamar no WhatsApp. Eu vou te adicionar lá no Telegram, no grupo exclusivo. Para quem tem o manual Meu Meet, tirar dúvidas, conversar entre si. E eu também sempre estou lá, na medida do possível, ajudando todos que eu posso. E é isso. Tamo junto.